Durante os seis primeiros meses do ano, a capital piauiense registrou 91 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. De acordo com a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, os números representam um aumento de 30% com relação ao mesmo período do ano passado. As regiões que mais tem feito que nós ficássemos em alerta é a região sul e a região leste. Tivemos mais casos nessas duas regiões especificamente do que no ano passado. Pensando nisso, de posse desses dados, o prefeito já criou mais dois conselhos tutelares, exatamente na zona sul e na zona leste, para combater o aumento desses índices que vem assustando a prefeitura. Essa semana, um caso de Teresina ganhou repercussão nacional. Uma menina de 11 anos grávida pela segunda vez, após ter sido novamente vítima de estupro. A suspeita é de que o tio paterno da vítima seja o autor do crime. Um levantamento realizado em 2021 pelo Observatório Mulher Teresina revela que 96% dos casos de abuso sexual são cometidos contra pessoas do sexo feminino. Desses, 78,5% são meninas entre 0 e 19 anos. Outros 4% representam pessoas do sexo masculino, totalizando 65 casos cometidos contra meninos. De acordo com o Conselho Tutelar, a maioria dessas violações acontecem dentro do seio familiar. Esse tipo de violação, eles têm aumentado e geralmente é dentro da própria família. O abusador está dentro da família, seja o pai, seja o padrasto, seja o tio, seja o próprio irmão. A gente precisa chamar a atenção da sociedade quando eles perceberem que existe uma violação de direito com uma criança, um adolescente, vizinho, que eles denunciam. De acordo com o secretário da SENCASP, o período da pandemia foi um dos responsáveis pela diminuição das denúncias. A gente acredita que a pandemia influenciou muito esses números. Ano passado ainda a pandemia estava ainda à tona, muitas pessoas ainda recolhidas, muitas pessoas ainda motivadas de sua liberdade, de viver. Esse ano não, as coisas como estão aí já liberadas, as pessoas com mais liberdade de visitar os conselhos, de fazer as denúncias, de procurar os órgãos que são responsáveis. Existem os canais de denúncia, existe o Disque 100, existe o 153 que é da Guarda Municipal e existe o telefone de plantão dos conselhos tutelares.